Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro testamos do programa Folha, hoje um pouco diferente, talvez não seja a oportunidade que você tem de escolher o seu próximo tênis de corrida, talvez seja a oportunidade de você escolher entre vários tênis de corrida, velho faz tempo que eu quero fazer esse vídeo para você e aliás eu já falei neste ano de 2019 teremos muito mais conteúdo voltado para quem curte calçados de corrida, tênis, a gente vai ter mais vídeos sobre tênis, hoje é sábado, não é dia de testamos, mas você já percebeu que vem coisa de tênis por aí e vem mesmo, o vídeo de hoje eu vou te dar um guia prático para você escolher o seu parrudão, você curte um parrudão? Eu vou te explicar para que serve um parrudão, quais são as situações em que um tênis mais reforçado, mais estruturado, com mais amortecimento serve? Se ele serve para você, se não serve para você, para quem que ele serve? E vou te ensinar um pouco das diferenças entre todos estes modelos, eu tenho alguns dos mais icônicos calçados de rodagem aqui na minha mão, você que teve sempre aquela dúvida lá, o que é tênis de rodagem? Então hoje é o dia de você tirar a sua dúvida, não sai daí, está começando mais um quadro testamos, hoje com os parrudões da corrida. Muito bem, soltei todos os tênis aqui, se não, cara, não tenho mão para falar, eu gosto de falar com a mão, entendeu? Eu já falei isso outras vezes, se eu não tenho mão, eu não falo, cara, eu fico tímido. Muito bem, o que é um parrudão, velho? Para que serve um parrudão? O mercado de tênis e os estudos que dizem respeito a este mercado, ou seja, a gente vê diariamente novos estudos surgirem, lê muitos estudos sobre os calçados de corrida. Tecnicamente, você pode encontrar estudos de todas as naturezas hoje, cara, isso é muito, sendo muito sincero com você. Então, eu me pauto pelos estudos também, pelo que eu leio, as publicações científicas, mas me pauto muito também pelo que o mercado impõe para você que é corredor. Eu tive a, meu, grata oportunidade nos últimos cinco anos de Programa Fôlego de conhecer os principais laboratórios de desenvolvimento de tênis de corrida no planeta, cara, as grandes marcas que existem no planeta, eu tive lá vendo o desenvolvimento de, primeiro, da engenharia de produção, depois as técnicas de construção de calçado, que é muito legal, né, que para mim é um negócio surreal, e depois os materiais. Então, esses três elementos, né, juntos, formam o tênis que você vai usar. Então, eu acredito muito no que o mercado propõe, e eu acredito muito que o mercado é um estudioso também, dessas pesquisas científicas que dizem respeito à biomecânica, e é tudo que você precisa saber da corrida. Bom, cortando aí a baboseira, vamos direto ao assunto. Calçados mais parrudos, normalmente, atendem aos caras que estão começando a correr. Por quê, velho? Porque não é algo assim, não é uma indicação certeira, não é específica para quem está começando a correr, mas normalmente o cara que está começando a correr tem algumas características. A primeira, ele normalmente está com sobrepeso, ou se não está com sobrepeso, ele está passando por um período em que esse peso que ele tem vai mudar, porque a corrida faz o cara perder peso. Então, normalmente, cara, o cara opta por um calçado que tenha mais estrutura, que tenha mais material de amortecimento, e principalmente, cara, que tenha mais integridade para manter a pisada dele. Lembre-se, é o cara que está começando a correr. Então, para dar mais segurança para aquele exercício que é uma novidade para ele. Por outro lado, a gente tem também um rebote do exercício, que é muito mais visível e sentido em corredores recentes, em caras que estão começando a correr, do que em corredores que já estão habituados a correr há muitos anos. Então, por exemplo, primeira vez que eu fiz um treino de 15 quilômetros, cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu senti muitas dores, né? Eu passei o dia inteiro dolorido, tive dificuldade para sentar, tive dificuldade para andar, subir escada, descer escada. Por quê? Porque o seu corpo ainda não está habituado com aquele esforço, né? A tua mecânica não está habituada, a tua musculatura não está habituada com isso. Então, para esse tipo de corredor, que normalmente é o iniciante, que vai ter mais dores, vai ter um rebote pior, normalmente o mercado indica calçados mais amortecedores, que vão te dar uma pisada mais macia, um strike mais macio no chão, certo? Beleza. Um terceiro ponto, normalmente esses calçados, os parrodões, que são os calçados para rodagem, são os calçados que são indicados para quem está com sobrepeso, para quem está começando, são calçados com mais estrutura, com mais material, ou seja, um calçado mais confortável, por dentro ele é mais confortável, né? Você, é uma delícia botar o pé lá dentro, né? Normalmente você vai sentir esse conforto extra nos calçados parrodões, cara. E o conforto extra é justamente para quem não está habituado a descascar o pé numa corrida de 12, 15 quilômetros, né? Então, o calçado parrodão normalmente atende quem está com sobrepeso, quem está começando a correr, ou quem quer estrutura e amortecimento. Tá entendido? Beleza. Aí você me pergunta assim, tá bom, Gustavo, beleza, mas tem um monte de parrodão no mercado, eu sou obrigado a começar a correr com parrodão? Não necessariamente, cara. Se você é um corredor leve, que tem uma pisada regularzinha, você não está preocupado com este conforto extra, também não está preocupado com a estrutura, com a integridade do seu calçado, ou com a estrutura que o calçado pode proporcionar para a sua pisada, que é uma coisa nova, que você ainda não conhece. Se você acha assim, não, eu acho que eu estou bem, que a minha estrutura de pisada é uma estrutura bacana, regular, linear, e eu não preciso de muita estrutura, eu quero mais um tênis mais leve. Então beleza, você pode começar também. Não existe uma regra, eu estou começando a correr, eu tenho que correr com calçados estruturados, eu tenho que correr com parrodão. Não é uma regra, mas é o que normalmente acontece. Se você pegar a cada 100 corredores, 90 começaram a correr com calçados mais pesados, mais amortecedores e mais confortáveis. Beleza? Então não existe regra nisso, não existe verdades e mentiras, o que existe é o que o mercado está acostumado a te proporcionar, te prover, e o que você está acostumado a consumir deste mercado. Beleza? Fui claro? Bom, eu tenho aqui cinco modelos, não são os únicos modelos especificamente construídos nessa categoria de rodagem, tem mais modelos de rodagem, mas eu peguei alguns exemplos para você entender do que esse tipo de calçado é capaz e como eles mais ou menos transitam na mesma estrutura. Eles te oferecem mais ou menos a mesma coisa, com um único diferencial. E aí parte a nossa primeira regra para você escolher o seu parrodão, o seu calçado de rodagem. Cara, se você não está na dúvida, não sabe exatamente o que você quer, veja comigo, a única diferença drástica entre todos esses calçados que estão aí disponíveis e são os parrodões, é o material de entressola. E aí você vai optar entre um calçado de TPU ou um calçado de EVA. Tem parrodão de TPU e tem parrodão de EVA. Qual que é a diferença, Gustavo? Acho que eu já falei isso aqui mais de 100 vezes, mas se você está começando, talvez essa informação seja importante para você. Calçados forjados em TPU são calçados mais responsivos, enquanto os calçados forjados em EVA são mais amortecedores. Cara, como entender essa responsividade, como entender essa reação que o seu pé dá no tênis e que o tênis devolve para você? Isso é muito legal para você entender exatamente qual tipo de calçado você vai querer. O TPU, por ser mais responsivo, ele vai te dar uma resposta maior e essa resposta não é linear. Ela não vai ser linear assim, você pisa e ela vai vir em uma direção só. A sua pisada, quando ela faz o strike, do strike até a decolagem, do strike até a decolagem, você tem ação e reação ali em vários pontos do seu pé. Então, se você tem uma pisada muito irregular ou super supinada ou super pronada ou então simplesmente irregular, uma pisada que não é extremamente linear, você vai ter esse rebote de energia em várias direções. Tanto na hora do seu strike, voltando para o seu joelho, quanto na hora da saída do seu pé, na hora que você faz a decolagem e aí te impulsionando para frente com o que você busca. Então, se o que você espera do seu tênis é algo extremamente responsivo, então parta para um parrodão na linha do TPU. Se você espera do seu tênis algo com menos resposta de energia e menos feedback, menos retorno nas articulações, etc. E ao mesmo tempo mais macio, mais amortecedor, aí então parta para os modelos em EVA. Beleza? Eu trouxe aqui dois modelos em TPU para você entender. Cara, temos aqui, por exemplo, esse aqui é o Ultra Boost, acho que é o 4.0. Já fiz review dele, vou deixar aqui embaixo para você olhar. E esse aqui é o Triumph ISO 4.0. Este não tem review ainda no canal, mas terá em breve, você saberá. Já está em casa, já estou testando, é uma delícia de tênis. Os dois são forjados em TPU. As diferenças entre um TPU e outro são pequenas, assim, você vai ver que o TPU da Adidas é um pouco mais seco, um pouco mais, o retorno é maior, enquanto o TPU da Salco é um TPU um pouco mais amortecedor, um pouco mais maleável. O Ultra Boost, ele é um calçado também um pouco mais natural, um pouco mais maleável, um pouco mais flexível do que o Triumph, que é um tênis um pouco mais rígido. Mas os dois trabalham com essa plataforma em TPU. Então, se a sua dúvida é TPU ou EVA, avalie muito bem o seu tipo de pisada. Se a sua pisada é uma pisada bem linear, bem regular, pode ir para o TPU sem problema nenhum, cara. Se é isso que você curte, resposta de energia, beleza. Se a sua pisada é meio irregular, cara, você percebe ali que um pé é diferente do outro, ou então que você tem uma irregularidade que você desgasta mais o tênis de um lado do que do outro, seja para supinação, seja para pronação, a minha indicação, que não é nada demais, mas o que eu faria, partiria para um tênis em EVA, beleza? Bom, dois modelos em TPU. Tenho três aqui em EVA, depois eu vou te falar as diferenças técnicas de cada um e vou mostrar eles de perto, beleza? Os três em EVA que eu tenho aqui, parrodões da corrida. Este aqui é o 1080, da New Balance, um EVA muito mais chapado, a batida mais seca, é o EVA mais seco que tem, talvez de todos eles, é um EVA mais chapado, você vai sentir menos o quesito amortecimento, então ele entra numa categoria um pouquinho mais responsiva, dentre os EVAs, talvez seja o mais responsivo. O Nimbão, este aqui é o 21, ainda não fiz review para você, o 1080 eu já fiz, o Nimbão 21 ainda não fiz porque nem tem no Brasil, ganhei lá no Running Events, só tem o 20. A gente está falando de Flight Foam, que é um EVA super aerado, então um pouco mais leve do que os EVAs comuns, um EVA com uma responsividade bem legal, mas ainda um EVA, então lembre-se, mais amortecedor. E aí tem aqui o Wave Sky, que é uma proposta diferente, o Sky 2 da Mizuno, são duas densidades de EVA e no meio dessas duas densidades existe uma placa, que é a placa Wave, que ajuda a conter a torção do calçado e te dá mais estabilidade. Então, dentre os calçados parrodões, você pode optar por calçados mais leves, você pode optar por calçados mais responsivos, você pode optar por calçados mais estáveis, que é o caso do Wave Sky. Todos eles, sem exceção, são calçados acima de 315 gramas, todos eles aqui que eu te mostrei. Então, lembre-se, o parrodão é acima de 300 gramas, um pouquinho a mais, entre 315 e 330 gramas, tem uma entressola bastante parruda, que serve justamente para te dar amortecimento e resposta de energia, e lembre-se, muitas camadas, duplicações de tecido, preenchimentos de espuma e estrutura. O tênis parrodão, ele vai sempre te prover mais estrutura do que modelos intermediários e modelos mais de performance. Entendido? Vamos, a Verbe, então, te falar um por um desses modelos. Lembrando, cara, que eu não tenho aqui comigo e adoraria ter, porque eu colocaria nessa mesma lista dos parrodões disponíveis no mercado brasileiro, o Vomero, que a Nike ainda não me mandou, mas é um puta tênis legal e entraria na mesma categoria. Beleza? Vamos lá, então, vou te apresentar de perto o Triumph ISO número 4. Lindão essa cor verde, né? Beleza, esse é um tênis forjado em TPU, cara. Então, essa plataforma Everrun é uma plataforma bem responsiva. É um tênis que tem a forma bastante larga, ele tem bastante flexibilidade até o meio do pé, mas a base atrás, como você vai ver na maioria dos calçados de rodagem, é uma base mais fixa. Esse é um tênis muito legal porque ele tem 8mm de drop, cara. E é raro você ver um tênis com 8mm de drop nessa categoria dos calçados de rodagem, velho. Esse é um tênis que pesa 332 gramas no modelo 42, então ele atende corredores que tem a pisada neutra barra supinadora e está à venda pelo preço sugerido de R$ 599. Fechou? Vamos ao próximo? Muito bem, esse aqui é o Adidas Ultra Boost. Já tem vídeo dele no canal. É um puta tênis legal porque é um tênis icônico. O Ultra Boost é um tênis eterno, cara. Você vai lembrar daqui a 20 anos onde você estava quando lançou o Ultra Boost pela primeira vez, cara. Eu lembro onde eu estava. Mas, ao mesmo tempo, é um tênis com características diferentes. Ele tem um cage, é uma naturalidade na estrutura do calçado. Ele tem menos duplicações de tecido do que a maioria dos parrodões. É uma proposta diferente. Ele é todo forjado em sock fit, né? Ele tem aquela... o sistema de cabedal que parece uma meia. É um tênis um pouco diferente dos parrodões, mas também trabalha com entressola espessa e também existe para prover estrutura e amortecimento para os corredores, tanto com sobrepeso quanto iniciantes. De perto, você já está vendo, esse é o Ultra Boost 4.0, uma puta opção legal, também em TPU. Então, agora eu mato os dois calçados em TPU. O novo Ultra Boost, que eu ainda não recebi, espero receber em breve. Você acha ele por R$ 899,00, então o custo-benefício é um pouquinho mais alto. Mas é um puta tênis legal. Ele tem 10 vendimentos de drop. Ele é feito para quem tem pisada neutra. Eu não indico para supinação, porque ele tem pouca estrutura de contenção no meio do calçado. E é um tênis que pesa este aqui, no modelo 42, 340 gramas. Um pouquinho mais pesado que o Triumph. Beleza? Vamos aos de EVA? 10,80 é o mais leve da lista, cara. É um calçado forjado em EVA, ele só tem 8mm de drop. De perto, você já está vendo. Essa aqui é a edição de Londres, né? Mas você... eu tenho também o normal, que não tem essa edição de Londres. Mas ele é exatamente o mesmo tênis. Forjado em Fresh Foam, que é um entressola de EVA super. Dos EVAs, é o mais seco, menos amortecedor e mais responsivo. Um tênis bem respirável, forma larga. Tem uma certa flexibilidade até o meio do pé. Duplicações de tecido. É um tênis que tem, então, 8mm de drop. Ele serve para quem tem pisada neutra, barra, supinada. E o peso dele é 317 gramas. Ele é o mais leve de todos que eu vou te mostrar hoje aqui. E ele tem o preço sugerido de R$ 749,00. Mas, em breve, teremos um modelo novo. Enquanto isso, você fica aí com essa versão. Bom, agora eu vou te falar do Nimbão. Esse aqui é o Nimbão 21, como eu te falei. O 20 está presente no mercado. O Nimbão 21 para o 20, ele mudou bastante. Eu não vou falar sobre isso hoje. Só vou te falar as características que ele já tinha no 20. Porque eu não posso fazer isso aí. A RISX nem lançou esse tênis no Brasil ainda. Eu vou te dar um sneak peek aí para você ver. Esse é o Nimbão 21. Ele é lindo, cara. Ele é maravilhoso. Agora, não conta para ninguém que eu estou mostrando, tá? Beleza. A entressola toda em Flight Foam. Você sabe, eu adoro o Flight Foam. Ele continua com as cápsulas de gel. Que ajudam no processo de amortecimento. É um tênis que vem para 323 gramas. Ele tem 10 milímetros de drop. 323 gramas. É um tênis clássico para quem tem pisada neutra supinada. E é um tênis que está com o preço sugerido no 20, não no 21. No 20, hoje, você encontra por R$ 599,00. O último da lista, cara. O Mizuno Sky. Esse aqui é o 2. Eu fiz o review do 1. Faz mais ou menos uns dois anos. E coloquei... Não, faz um ano mais ou menos. Faz mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. Coloquei o Wave Sky 1 no meu top 5 do ano passado. Porque é um puta tênis confortável, gostoso mesmo. Eu adorei o Wave Sky 1. O 2 vem um pouquinho pesado demais, cara. Acima do que eu gostaria. Este tênis aqui tem 343 gramas no modelo 42. Para mim, é muito peso. Ah, Gustavo. E o Creation? O Creation é ainda mais pesado, cara. Então, eu não trouxe aqui para a lista. Primeiro, porque eu acho que a estrutura do Creation não casa muito com corrida. É um tênis que é menos específico da corrida. E mais... Hoje em dia, é muito mais lifestyle. Não é o meu tipo de lifestyle. Mas muito mais essa pegada do que para a corrida realmente. E, meu, passou de 340, 350 gramas, para mim, não dá para correr. Então, não ponho o Creation aqui. Mas o Sky está aqui dentro. Está na mesma lista. Apesar de ser o mais pesado de todos. É um tênis, como eu te falei, trabalha com duas densidades de entressola. E o Fork X e o Fork. São duas entressolas que trabalham em conjunto. E no meio delas, tem uma placa de Peebex, cara. Que é a placa Wave, que você já sabe. Isso aumenta muito a estabilidade do calçado. Se a sua busca é por estabilidade. O Sky é o mais estável de todos. Lembrando, este é um tênis para quem tem pisada neutra. Barra supinada. Ele tem o drop de 10 milímetros. E está com o preço sugerido de R$ 599,00. Ah, Gustavo. Pô, o calçado para supinador é o calçado parrodão? É, cara. O calçado para pronador, normalmente, ele tem aquela placa interna. Que é uma placa com uma densidade mais firme. Que é justamente para dar mais estrutura na parte interna do pé. Mas essa placa não existe na parte externa do pé. Então, não existe calçados específicos para supinadores. Os supinadores, normalmente, devem usar os calçados parrodões. Por quê? Porque eles têm a base mais larga e tem mais estrutura de contenção. Então, ele tem mais amortecimento para prover. E é o que o supinador vai precisar. Principalmente na parte externa do pé. Claro, cara. Acho que, meu. Informações básicas aí do que existe no mercado se a tua busca é por um parrodão. É por um dos calçados de rodagem. Rodagens longas, cara, sempre serão mais confortáveis nesse tipo de calçado. Principalmente para quem está começando a correr. Principalmente para quem está com sobrepeso. Só lembrando. Este que vos fala estava com sobrepeso até 3 meses atrás. E estava optando muitas vezes em correr com calçados mais parrudes. Porque transformava a minha corrida em uma corrida menos dolorida, cara. E isso era muito legal. E é importante que você saiba que isso existe e está aí disponível para você. Bom, agora eu vou te dar uma notícia muito boa, cara. Todos esses calçados aqui que eu te mostrei. Todos eles. Você vai encontrar na página do Programa Fôlego. Isso é uma novidade. O Programa Fôlego tem a página. Programafôlego.com.br Lá dentro tem uma página de descontos. Então, você vai encontrar todos os links que o Programa Fôlego disponibiliza para você. Dentro dessa página de desconto. Por exemplo, esses 5 tênis que você viu aqui hoje. Você encontra lá na página de desconto do Programa Fôlego. Com os melhores preços que a gente encontrar no mercado para você poder comprar. Comprando por esse link, você está ajudando o Programa Fôlego. Você está ajudando aí a manter o canal. É uma maneira que a gente encontra de estar aí sempre te provendo informação de qualidade. E é uma maneira de você ajudar o canal. É comprar por esse link. Beleza? Bom, vai lá. Dá uma desbilhotada lá dentro da página de descontos do Programa Fôlego. Porque, cara, não vai ter só isso. A gente está começando com os tênis agora. Mas vai ter também todas as parcerias que a gente tem. Dos óculos da Guder. Dos cintos da Fitletic. Tudo que você sabe a gente tem com pontos de desconto. Os suplementos da Houseway. Vai ter tudo lá. E você vai poder, num lugar só, ver todos os produtos que a gente te disponibiliza com desconto. Desconto. Beleza? Curtiu? Deixa aqui embaixo, cara, uma sugestão. Qual o próximo vídeo de tênis que você gostaria que eu falasse? Você quer que eu fale sobre os calçados para arrancar o pica-pau do toco? Os tênis para o dia da cacetada? Eu falo. Você quer que eu fale de tênis de pronador? Eu falo também. Você quer que eu fale de tênis minimalista? Eu também posso falar, cara. É só você colocar aqui embaixo e será feito. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.